Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia das mães, feliz dia das mães para todas as mães porque todo mundo tem mãe, né? E hoje nós vamos aproveitar o dia das mães e vamos no Bonifish que é o restaurante que a gente sempre via aqui, mas nunca paramos, então vamos lá É, vamos conhecer! Acompanha aí! Acompanha aí! Pessoal, e é um ambiente bem legal, bem escurinho, bem climatizado, eles chegam aqui com um pãozinho de entrada aqui pra gente, com molinho, molinho temperado, né? E tinha uma pessoa que falava português aqui, facilitou bastante pra gente entender o cardápio, porque tem um cardápio bem diferente, o pessoal misturou mais, tem um cardápio mais de peixe, de zumaro, outros que a gente não sabe o que é, então ele explicou pra gente. A gente pediu uma entrada de camarão friso e um prato principal de peixe, um peixe que ele falou que é muito bom, aí a gente vai mostrar pra vocês. O Bonifish é uma franquia que vem em vários lugares aqui em Irlanda, a gente chega em vários por aí. O que a gente tá aqui, ele fica aqui em Dr. Phillips. E só pra vocês terem como referência, aqui tem o Matheus, que é brasileiro e me pode te ajudar. E aqui ó, esse pãozinho que a gente tá comendo, que veio de entrada, com esse molho aqui, é muito bom. Bem, quem tem uma delícia! Chegou um camarãozinho que a gente pediu, a gente pediu pro molho vir separado, porque pode ser que ele é fritante e aí o Nicolas não come. Ele vem com palitinhos pra comer, ó. Vamos ver a habilidade do garoto pra comer? Ó, 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 ó. Vamos lá, vamos lá. Tem uma habilidade que só afogou o camarão no negócio, é picante ali, agora ele vai queimar a goela. Muito bom! Mesmo picante é uma delícia, é uma ardência boa. E chegou o nosso peixe, é um peixe grelhado, que o rapaz que trabalha aqui disse que é muito bom. Isso aqui é uma batata com queijo e um arroz. Então a gente pediu essa entrada e um prato, né, pra gente provar e ver como é que é. Eu peguei um banho com suprimento, vai ser bom. Vai ser bom! Ó, o donuts que ele pediu, vem com dois sachezinhos aí, dois potinhos, um com caramelo e um com chocolate. Aí você põe no donuts. Bom pessoal, acabamos de sair do Bonifiche. É muito bom. É o melhor peixe que eu comi na minha vida foi aqui. O camarão delicioso, atendimento muito bom. Então põe no seu roteiro de viagem que vale a pena conhecer esse lugar aqui. Valeu e feliz dia das mães pra todo mundo. E agora eu vou colocar quanto ficou a nossa conta pra vocês terem ideia também do valor, tá bom? Até mais! Tchau, tchau! Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto